Música Deixa eu tirar a música, vai Nossa, isso aqui é clássico de qualquer pessoa que já estudou em uma universidade, em uma faculdade, em uma escola pública Nossa Nossa, é bem isso Ah, os banheiros são... Essa foi boa Não tem, se tiver incêndio, fodeu Não tem vidro, o vidro é todo quebrado Não tem água, é cara, é exatamente isso É, isso aqui só é... Não tem papel, é exatamente isso Mas se você for ver os nossos gastos Um, se você for ver o gasto do Brasil com educação, proporcional ao PIB, o Brasil gasta como um país de primeiro mundo Quando a gente olha com mais cuidado, você descobre que você gasta mais com o ensino superior do que com o ensino básico Então veja só que legal, no período de formação do cérebro dos jovens, no período que você está formando a disciplina, a cultura, a cabeça do jovem, você investe menos Aí você só investe no final, porque como ali o cara já é eleitor, né Aí, opa, aí o Lula vai lá, vamos fazer 100 institutos federais Ou seja, o cara sai anafabeto funcional da escola A escola está destruída, tá Mas no final vamos fazer institutos federais Vamos fazer universitários Está tudo absolutamente errado Agora, como desmontar isso? Como desmontar isso, Bahia? Eu vi alguma... Eu li agora um livro, tá Do Malcolm Gladwell Chama Outliers Alguém aqui leu esse livro? É um livro que se chama Fora de Série Procura ali Livro Outliers Outliers, Fora de Série Do Malcolm Gladwell Alguém já leu esse livro? É muito bom Sobre como produzir pessoas fora de série Ou quais são as razões que criam as pessoas fora de série Porque algumas pessoas têm sucesso e outras não, né E ele dá um dos exemplos desse livro Leia esse livro, é bem legal É um livro curtinho Deve ter umas 260 páginas É um livro curto E por que eu recomendo ele? Um dos exemplos que ele dá É uma escola que existe Começou em Nova York No começo dos anos 90 Que chama KIP K-I-P-P Por que você procura KIP Schools no Google, tá São escolas que São escolas que produzem pessoas Que vão parar sempre Nas melhores universidades Tá E é uma escola que começou Em uma região pobre Lá do... De Nova York Ó KIP Public Charter Schools Ah, escola charter, né É escola charter Escola charter É administração privada Como é que funciona Pra você entrar nessa escola? Que é uma iniciativa Que atua nos guetos A maior parte dos alunos São hispânicos e negros Tá Qual é a sacada? Eles... Não é nem que eles pegam Os melhores alunos Eles chegam Essa molecadinha E eles fazem por sorteio Quando a criança é sorteada A família fala Pô, ganha a loteria A criança é afastada ali Da escola normal Que ela faz parte E ela passa a trabalhar Com disciplina Ela começa a ter Decoreba Trabalho Estudo Ela é formada A questionar É um high school Não, não é high school É ensino fundamental É ensino básico Tá Molecadinha Tá vendo aí no vídeo Molecadinha Essa iniciativa Tá O que que ela faz? Ela pega essa molecada Molecada estuda demais E cria nessas pessoas Os hábitos estudantis De um típico estudante asiático Sabe Japa Que fica estudando Que tem aquela pressão Lição de casa Elas estudam mais tempo E tem aquele período De criação De uma cultura De estudo e trabalho O que que acontece Com essas crianças Que depois saem Nessa escola Vão parar Em grandes universidades E esse projeto Que começou em Nova York Ele se Espalhou Pelos Estados Unidos O que que eu quero dizer? Ora Isso começou com crianças No gueto Lá nos Estados Unidos Em Nova York Gente em bairros Que a criança Não tem pai Mas é um problema daqui Entendeu? E sabe o que aconteceu Com essas crianças? Tão dando certo na vida Então tem jeito Tudo tem jeito O que eu tô falando É assim A gente não pode Desistir de tudo Porque tudo tem jeito 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 Tudo tem jeito